Olá, bem-vindos ao Pomar Della Costa. Quem está falando é o Roberto Della Costa. No vídeo de hoje eu vou plantar duas mudas de cacaueiro trinitário, já em produção. Elas estão com aproximadamente 1,70m de altura. Essa daqui ela tem mais flores do que aquela e vou retirar do vaso. E agora no chão ela vai aumentar a produção. É um local com sombra, olha aqui em cima as árvores. E o cacau trinitário é uma espécie, olha a quantidade de folhagem aqui, é uma espécie de árvore rara. É um cacau mais adocicado do que o cacau amarelo, que é o crioulo. E vamos então, vou plantar. Daqui a alguns meses eu vou fazer um outro vídeo mostrando a produção. Tá ok? É isso daí. Vou aproveitar e plantar cana também. Eu trouxe esses pezinhos de cana, vou plantar aqui para aproveitar o dia de hoje. Falou gente, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.